170 anos de Açú e 34 anos da Rádio Princesa do Vale, em 60 páginas. Esse é o resumo da revista que conta a história da terra dos poetas e do principal veículo de comunicação do Vale do Açú. Espero que esse resultado final possa exatamente agradar a todos e principalmente agradar a Rádio Princesa do Vale, leitura do projeto, assim como aquele que está retratado, que é o padre Canidé, e os 50 anos de vida sacerdotal que ele fez esse ano. O lançamento oficial e distribuição da revista dos 34 anos da Rádio Princesa do Vale aconteceu na manhã deste sábado, nas dependências do Domus Recepções, no bairro Novo Horizonte. A publicação traz no seu interior uma reportagem especial destacando as ideias e os princípios que anortearam os 50 anos de vida sacerdotal do padre Francisco Canidé dos Santos, bem como os momentos mais importantes da sua história e da defesa dos interesses do Açú e também do Vale. Muita luta, muita coragem, em meio a tantas dificuldades, a tanta resistência, a tanta oposição, tanto discreto das pessoas, que as coisas no Vale do Açú não funcionam, mas queria justamente mostrar que funcionam quando se tem boa vontade. A disposição do padre de pegar a documentação, levar para Recife, antigamente a sede era Recife, era o Dental, e ir atrás do engenheiro, e também em vários momentos fazer apelos importantes através da emissora, fez com que a rádio vivesse, você trabalha, você hoje trabalha conosco, fez com que esses momentos ficassem um tanto quanto diferenciados em prol desse patrimônio, que eu digo sempre, dois patrimônios, o padre agregado com esse patrimônio, que é realmente a Rádio Princesa, que se prepara com a ajuda de todos para que no próximo ano possamos aqui estar novamente, completando os 35 anos, já vivendo um novo momento, a gente tem uma perspectiva desse projeto novo da migração, e com a presença de todos. A Rádio Princesa do Vale é algo importante que impunciona o desenvolvimento e que defende, e é a voz de todos aqueles fracos que não tem a oportunidade de falar. A história de Açú, sem dúvida, ela tem um divisor de antes e depois da Rádio Princesa. A rádio tem contribuído bastante em todos os segmentos, econômicos, sociais, políticos, e continua fazendo isso de uma forma muito forte, sempre com a sua mesma ética. É uma rádio inovadora e com o slogan sempre muito presente, uma rádio cada vez melhor.